Continuidade ao trabalho de recuperação da malha viária e garantir investimentos para infraestrutura de transportes brasileiros são uma das prioridades do governo federal até 2024. Além disso, o Ministério dos Transportes deve investir até 80 bilhões de reais em ferrovias e rodovias, isso até 2026. As afirmações foram feitas nesta quarta-feira, durante a apresentação do balanço e projeções da pasta. Veja só. O Ministério dos Transportes apresentou o balanço sobre os trabalhos da pasta em 2023. Segundo o ministro Renan Filho, a expectativa é que sejam investidos entre 70 e 80 bilhões de reais nos quatro anos do governo. Nas rodovias, 4,6 mil quilômetros foram recuperados, pavimentados ou duplicados no ano passado. Para este ano, a meta do Ministério é atingir 80% no índice de conservação das estradas. Outras 60 obras estruturantes vão integrar o quadro de ações. Além disso, 13 leilões de rodovias estão previstos para 2024. Isso vai facilitar a vida de todo o povo brasileiro, vai facilitar o escoamento da safra, vai garantir competitividade para o país em todos os outros produtos, porque a gente, infelizmente, ainda tem uma concentração no modo rodoviário para a distribuição da produção e para a recepção de insumos por todos os segmentos da nossa economia. Para as ferrovias, obras de linhas ferroviárias terão isenção de ICMS, o que pode reduzir o custo de execução de 15% a 20%. Os trabalhos de construção da transnordestina foram retomados, ligando a malha ferroviária da região à nacional. Essa é a maior obra de infraestrutura em andamento no Brasil no momento, uma obra de aproximadamente 12 bilhões de reais, dos quais 5 já foram investidos e aproximadamente 7 estão em investimentos agora. É uma obra que conta com quase 3 mil funcionários, 2.500 a 3 mil funcionários, e a gente entende como uma obra estruturante muito importante para o Brasil. Para este ano, a meta do Ministério dos Transportes é utilizar toda a verba federal destinada para o órgão, cerca de 21 bilhões de reais, superando os 14 bilhões aplicados em 2023. Esse ano a gente espera investir próximo do orçamento todo, somando o orçamento disponibilizado, que é em torno de 15 bilhões, 15,7 bilhões, mais os cerca de 6 bilhões que ficaram empenhados em restos a pagar. Então, isso dá algo em torno de 21, que é o mesmo orçamento que tínhamos no ano passado. E o que vamos fazer é que esse ano vamos investir mais do que 14,5. Por quê? Porque no ano passado nós não tínhamos contratos, porque no ano passado nós estávamos com obras paralisadas pela falta de recursos que tiveram que ser retiradas da inécia da paralisação para serem retomadas. Agora elas estão andando. Então, certamente, a gente vai se aproximar da execução completa do orçamento em pagamento. Mas para o diretor executivo do movimento ProLogística, obras importantes ficaram de fora da perspectiva do Ministério. Eu senti falta dele fazer um comentário sobre a BR-242, que é uma rodovia muito importante, que liga Santiago do Norte à Querência, o restante está pavimentado. É uma leste-oeste, no estado de Mato Grosso, de extrema importância, porque beneficia uma região que está e tem condição de chegar a um milhão de hectares de produção. E senti falta também do maior detalhamento da ferrogrão, de posicionar melhor qual o estágio que está a ferrogrão. Isso saindo do ministro seria mais uma reafirmação da importância que a ferrogrão tem para o atual governo. Com a meta do Ministério dos Transportes de Melhorias em Ferrovias, o setor agropecuário espera que a projeção de redução de custos e o aumento de competitividade sejam uma realidade. O que nós precisamos como setor rural? Não é só aumentar a nossa competitividade, é melhorar a rentabilidade do produtor. No momento que você reduz custo, você aumenta a rentabilidade do produtor. Porque o produtor não tem domínio sobre várias coisas. E um que não tem domínio é a logística. Então, se na logística a gente consegue reduzir custo, ele tem condição de melhorar a rentabilidade dele, poder reinvestir na terra e, com isso, ele ter uma maior produtividade. Obrigado. Obrigado.